Depois de uma cerca de dois anos sem shows e festivais, nós entramos em 2022 com uma extensa lista de artistas e bandas que se apresentam no Brasil e mesmo com a incerteza vinda da propagação da variante Ômicron, que tem causado cancelamento de eventos no mundo todo, vale a pena se interar no calendário de apresentações do Brasil em 2022 e nesse vídeo você confere as atrações, datas e informações sobre ingressos. Então, bora lá! Primeiro show dessa lista, a Rá. Em março de 2020, a banda anunciou que passaria no Brasil com a turnê comemorativa de 35 anos do lançamento do primeiro álbum do grupo. A Playhunting High and Low Live passaria por cinco capitais brasileiras, mas foi adiada antes mesmo da venda de ingressos por conta da pandemia. A turnê chegou a ser remarcada para agosto de 2021, mas foi reagendada mais uma vez para março de 2022 e acontece nos seguintes locais e datas. Olinda no dia 10 de março no Classic Hall, Salvador no dia 12 de março na Arena Fontenova, Belo Horizonte no dia 16 de março no Expo Minas, Rio de Janeiro no dia 17 de março no Qualy Stage, São Paulo nos dias 19 e 20 no Espaço das Américas, sendo que o dia 19 já está esgotado e, por fim, Curitiba no dia 22 de março no estádio do Atlético Paranaense. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Live Pass e os valores variam de acordo com a divisão de setores de cada show, mas todos têm ingressos na faixa de R$ 340,00, mais taxas com a opção de meia entrada para quem tem o direito. Segundo da lista, aquele festival que deixou muita gente na mão com a edição de 2020, o Lollapalooza traiu a galera do rock quando anunciou Guns N' Roses como atração principal de um dos três dias, porém, como a gente já sabe, com a pandemia o lineup foi completamente cancelado. O festival foi remarcado para setembro de 2021, mas foi adiado mais uma vez e dessa vez vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março no Autódromo de Interlagos em São Paulo e dentre as atrações estão Foo Fighters, Day Strokes, Detonautas, Phoebe Bridgers e Janice Addiction. Os ingressos já estão à venda no site Tickets for Fun e o valor por dia varia entre R$ 2.000 e R$ 1.080,00, mais taxas, também com a possibilidade de meia entrada. Terceira da lista, a banda Maroon 5 anunciou em dezembro de 2021 que vai passar pelo Brasil em 2022 com sua turnê pela América Latina. Serão duas apresentações, uma em São Paulo, no estádio Allianz Parque, no dia 5 de abril, com ingressos entre R$ 320 e R$ 750,00, mais taxas, com a possibilidade de meia entrada. E a outra apresentação acontece no dia 6 de abril, em Porto Alegre, no estacionamento da Fiergs, com ingressos entre R$ 460 e R$ 780,00, mais taxas, com a possibilidade de meia entrada. E os ingressos já estão sendo vendidos no site oficial, que é o eventim.com.br. Quarta da lista, a ex-vocalista da banda Night to Wish, Taria Ternan, estava com shows da Raw Tour na América do Sul, programados para setembro de 2021, mas essas apresentações acabaram sendo adiadas para abril de 2022, nas seguintes datas. 15 de abril, em Limeira, São Paulo, 16 de abril, na cidade de São Paulo, no Tom Brasil, com a abertura da banda Xamã, 17 de abril, em Florianópolis, no Stage Music Park, e os ingressos que foram comprados para a apresentação que seria em setembro, ainda são válidos, e os ingressos estão sendo vendidos pelo eventim, e os valores estão entre R$ 90 e R$ 190,00. Ainda em abril, o Kiss entra como o número 5 dessa lista, também com uma turnê remarcada. A Angel of the Road World Tour promete ser a última do grupo, e já passou por diversos países antes da pandemia, e no Brasil serão quatro apresentações. Porto Alegre, na Arena do Grêmio, no dia 26 de abril, Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 28 do 4, São Paulo, no Allianz Parque, no dia 30 do 4, e Ribeirão Preto, São Paulo, na Arena Eurobike, no dia 1 de maio. O site oficial da venda é o Ingresso Rápido, e lá você encontra informações atualizadas sobre a disponibilidade de ingressos. Número 6 da lista, a banda Greta Van Vliet era guardada para se apresentar no Brasil em abril de 2020, junto com o Metallica, mas como a gente sabe, o show foi adiado para dezembro de 2021, e agora vai acontecer em maio de 2022. Com esse adiamento, a Greta Van Vliet anunciou um show solo no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio, antes das apresentações com o Metallica, e esse show do Greta vai acontecer no Quelly Stage, no Via Park Shopping, e tem ingressos entre R$ 320 e R$ 520, mais taxas, com a possibilidade de meia entrada. Já os shows do Metallica, que também terão apresentações da banda Ego Kill Talent, acontecem em Porto Alegre, no dia 5 de maio, em Curitiba, no dia 7 de maio, em São Paulo, no dia 10, e em Belo Horizonte, no dia 12. Assim como o show do Greta Van Vliet, no Rio de Janeiro, as apresentações do Metallica tem ingresso vendido pelo site Eventim, e lá você encontra informações atualizadas sobre valores e disponibilidade de ingressos. Número 7 da lista, o festival Somos Rock Fest 2022, focado no rock nacional, acontece em São Paulo, na Nova Arena Iambi, no dia 28 de maio. Com dois palcos e 12 horas de evento, o festival conta com apresentações de pitch, para Lamas do Sucesso, Jota Quest, Ira, Capital Inicial e outros. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Eventim, entre R$ 180 e R$ 280, sendo esse mais caro um setor com open bar. Número 8 da lista é outro festival tradicional do estado de São Paulo. O João Rock acontece em Ribeirão Preto, no dia 11 de junho, e conta com apresentações da pitch, com o Nando Reis, Planet Ramp, CPM 22, Barão Vermelho, Erasmo Carlos e mais. O festival que vai contar com três palcos está com o primeiro lote de ingressos esgotado, e o segundo lote vai ser vendido agora em 2022, então fica ligado nas páginas oficiais do João Rock, e também no Eventim, que é o site oficial da venda de ingressos. Número 9, que a gente já falou dele aqui no canal, o Rock in Rio tinha a previsão de acontecer em setembro de 2021, mas como a gente já está cansado de saber, o vírus não deixou, e levou o adiamento para setembro de 2022. O festival acontece na cidade do Rock, que fica na Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro. O Rock in Rio começa no dia 2 de setembro, com o Dia Metal, que terá as atrações Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura. O dia 3 tem Post Malone como headliner, e o dia 4, Justin Bieber. O dia 8 tem Guns N' Roses e Moneskin. O dia 9 tem Green Day, Billy Idol, Avril Lavigne e Fall Out Boy. O dia 10 tem Coldplay, Bastil e Djavan. E por fim, o dia 11, com Dua Lipa como atração principal. O line-up do festival ainda não está completo, então fica ligado nas páginas oficiais do Rock in Rio, e também no site da ingresso.com, que é o site da venda geral de ingressos, que não tem data definida. Assim que sair a data da venda de ingressos, eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando tudo, mas já adianto que o valor vai estar na faixa dos R$ 550,00, mais taxas, com a opção de meia entrada. Décimo e último da lista, o Notifest, festival criado pela banda Slipknot, terá sua primeira edição brasileira em dezembro. O Notifest vai acontecer no dia 18 de dezembro, no sambódromo do IMB, em São Paulo, e terá apresentações do Slipknot, Bring Me the Horizon, Trivion, Sepultura e mais. Além dos dois palcos, o evento conta com o Slipknot Museum, uma exposição com roupas, máscaras e instrumentos que fazem parte dos 20 anos de carreira do grupo. Os ingressos já estão sendo vendidos no site Eventim e tem o valor de R$ 750,00 a inteira e R$ 375,00 a meia. E essa foi a lista de shows previstos para acontecer no Brasil em 2022. Comenta aqui embaixo e compartilha com a gente quais desses você está ansioso para assistir. Esse foi a agenda de shows e eventos de rock e metal para 2022. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto